Vamos continuar em pé pra adorar o nome do Senhor, amém? Música Quanto tempo eu perdi Longe do Teu amor Mas agora reconheci Estou voltando, Senhor O passado vai ficar pra trás Dos meus pecados Não te lembras mais A Tua palavra me cura Me refaz Deus o Recomenço Legal que eu não mereço Vira a página da minha história Tudo novo se faz Deus o Recomenço Perdão que eu não mereço Vira a página da minha história Tudo novo se faz O passado vai ficar pra trás Dos meus pecados Deus o Recomenço Perdão que eu não mereço Vira a página da minha história Tudo novo se faz Deus o Recomenço 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 Aleluia Senhor